Calurosas saudações e, meus amigos, metam gostos neste vídeo antes que o Sócrates chegue aqui e os roube. Portanto, despachem-se, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Já não falta tudo. Portanto, metam like, subscrevam e partilhem também o vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que têm, no Telegram, essas coisas. E, entretanto, temos o José Sócrates, que hoje ficou a saber que vai ser julgado por corrupção. Lançem um foguete, finalmente. Finalmente, ao fim de não sei quantos anos. Enfim, já agora, eu quero dizer que eu já tinha gravado o vídeo antes de reagir a estas questões do José Sócrates. Estou a acrescentar isto depois. Portanto, a seguir eu reagir a estes 2, 3 minutos iniciais do José Sócrates vai aparecer a minha análise, aquilo que é as consequências da própria Operação Marquês e de todos os indiciados de toda a Operação Marquês. Portanto, vai ser aqui um vídeo mais longo, mas espero que gostem desta questão de mini-investigação da minha parte. Portanto, vamos ouvir. Eu vim aqui embaixo para vos fazer uma breve declaração, se não se importam. Dizem-me que estiveram toda esta tarde a filmar a minha casa e a fazer considerações sobre a minha vida privada, o que diz muito o jornalismo português. É, cochefe, eu acho que não estás em posição para te queixares do jornalismo português. Desculpa lá. Não estás. Não estás. Não estás. A verdade é que não estás. Um homem que utilizou, alegadamente, dinheiro público para as suas compras pessoais, e também por isso, e por outros motivos também, é que está a ser julgado por corrupção, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e outras tantas coisas. 22 crimes. Eu, se fosse a ti, não mandava essas bocas. Não obstante que o jornalismo tem problemas, mas tu tens mais. Mas a minha declaração que vos quero fazer é a seguinte. Esta decisão da relação é uma decisão que me deixa uma grande sensação de desapontamento. É uma decisão com a qual não estou de acordo e que vou contestar. É uma... Utilizarei para isso os meios legais à minha disposição, nomeadamente os meios de recurso. E em duas dimensões... Só pode fazê-lo para o Tribunal Constitucional. É a única opção dele. A única coisa que o Sócrates pode fazer agora é elegar inconstitucionalidade nas decisões. E, portanto, ele pode recorrer. Portanto, quem acha que neste momento isto vai ser rápido e amanhã ele está atrás das grades, como eventualmente, alegadamente, já deveria estar, esperem sentados. Eu sei que já esperámos 10 ou 11 anos, mas se calhar vamos precisar de esperar mais alguns. As alegações, em primeiro lugar, na substância. Durante a fase de instrução, ficou provado que as alegações do Ministério Público eram falsas. Não ficou apenas, como foi decidido pelo juiz de instrução, provado que não havia indícios. Não. Pelo contrário, foram recolhidos contra indícios que mostraram que essas alegações, nomeadamente as alegações que diziam respeito ao TGV... Mas a questão do TGV, e vão ver aqui mais à frente no vídeo, foi também um dos motivos pelos quais ele está a ser investigado. Já para não falar que ele não é o único visado em termos de crimes de corrupção. Ricardo Salgado, Armando Vara, o primo dele, o primo dele, está a ser julgado por corrupção. Portanto, não sei onde é que ele quer chegar. À OPA da SONAI, todas essas alegações ficaram provadas que são falsas. Agora, as senhoras juízas da relação recuperam-nas e dizem que estão indiciadas. Não estão. Isso não é verdade. E eu vou recorrer dessa... Ficou provado pelo Ivo... Provado, como quem diz, foi a justificação do Ivo Rosa. Mas como há aqui a questão do equilíbrio de poderes e checks and balances na democracia, significa que quem faz a verificação do Ivo Rosa e vice-versa, não é? Justificou agora que é preciso voltar e investigar. Tão simples quanto isso, não é? Porque a decisão do Ivo Rosa, como o próprio José Sócrates se deve lembrar, foi no mínimo contestável. Melhor a reagir, são as desembargadoras. Três juízas desembargadoras que decidiram reverter a decisão de primeira instância. Desculpe lá. Estava a falar há instantes do trabalho jornalístico. Eu falo então o que é que tem a dizer hoje sobre o trabalho destas juízas desembargadoras. O que tem a dizer é isto. Ah, boa pergunta, boa pergunta. O que eu acabei de dizer, não sei se prestou atenção, mas se fica tão ofendido pela consideração, pelas considerações que eu fiz sobre o trabalho jornalístico, lamento, mas eu mantenho-os. O jornalismo tem os seus defeitos? Tem, tem muitos problemas. Tem, tem, tem. Agora, eu ouvir o José Sócrates, o homem que conseguiu colocar o país com um déficit orçamental maior do que na altura pandémica, tem noção que este homem para as finanças públicas foi pior do que um vírus mundial. Não é exagero, é verdade. Ele conseguiu colocar as finanças públicas em Portugal pior do que na altura pandémica. Não sei se tem noção. Portanto, este senhor aqui, financeiramente falando, é pior do que um vírus à escala global. Por amor de Deus. E depois tem ele o descalabro de falar mal do trabalho jornalístico com todos os defeitos que possa eventualmente ter. Pá, por amor de Deus. E espero que tenha o suficiente espírito de tolerância para aguentar uma crítica. Mas é um antigo primarista que também poderia ter um espírito de tolerância. Desculpe, a coisa que não me falta é a tolerância com o jornalismo português que ao longo destes 10 anos... Mas vamos falar então desta decisão hoje. Não, mas desculpe. Mas desculpe. Não, vamos falar da tolerância com o jornalismo português. Eu uma vez falei, não vou dizer o nome, mas eu uma vez falei com um ministro do governo do Sócrates. Muito conhecido até. Muito conhecido. Dos mais conhecidos, se não mesmo o mais conhecido. E ele dizia que o Sócrates em determinadas reuniões chateava-se muito. Chateava-se muito e era uma pessoa que era tudo menos calma e tinha tudo menos paciência. Atenção que isto é um relato pessoal. E essas reuniões, às vezes o homem chateava-se e os magalhães... Pronto, os magalhães avoavam, não é? Era assim uma coisa, assim um bocado complicada. E é uma coisa gira também. É ver que esse tipo de comportamentos repercute-se para a vida pública do Sócrates. Tanto que nas entrevistas, quando ele fala com os jornalistas, é talvez do mais arrogante e mal-educado que eu já vi. E não sou o único a achar isso, porque sei que não sou o único que pensa desta forma, porque ele começa a entrevista exatamente dessa maneira. A decisão de hoje e do processo de hoje. Vamos, vamos. Mas se me faz uma pergunta, tem pelo menos o dever de me permitir uma resposta. E vamos ouvir a sua resposta então. Então se faz favor. Mas começou-me a funcionar o trabalho dos jornalistas e depois disse que respeitava o trabalho dos jornalistas. Eu estou apenas a lembrar o que você foi um antigo titular de cargo público. O senhor foi um antigo titular de cargo público. E foi um ex-primeiro-ministro. E eu dizia-lhe que também deveria ter... Como é que esta pessoa... Ele não foi só primeiro-ministro. Ele podia ter sido primeiro-ministro duas semanas. Ele governou o país seis anos. Seis anos. 2005 a 2011. E em quatro anos desses seis foi com a maioria absoluta. Ele aguentou mais tempo uma maioria absoluta que António Costa. E António Costa era o número dois dele. Portanto, lembrem-se disto. E Pedro Nuno Santos era o principal ministro de António Costa. Se ganhar agora as eleições, nós ainda estamos na governação socrática. As pessoas têm que começar a perceber isto. Isto é uma continuação de José Sócrates. O que vivemos hoje em dia é que caso Pedro Nuno Santos ganhe as eleições. Se quer falar para as outras televisões, eu deixo aqui a falar. Não, não, não é esse o meu trabalho. Eu estou a fazer as perguntas. Mas o senhor ainda não me deixou responder. Se não se importa, eu vou responder. E vou responder dizendo o seguinte. O senhor não tem o direito de fazer considerações sobre a minha vida privada. Nem tem no sentido em que a tua vida privada se intrometeu na vida pública para proveito pessoal em termos de crimes como corrupção, prevaricação, falsificação de documentos. Portanto, a partir do momento em que essas duas vidas, pública e privada, se fundem para o cometimento de crimes e práticas ilícitas, a partir daí a questão privada anula-se. E tu sabes disso, José. Eu quero partilhar a minha vida privada. Nem consigo. Nem com estranhos. Foi isso que eu observava. E ele tem razão. Ele não quer partilhar a vida privada nem com estranhos. Especialmente não com estranhos. Aliás, por isso é que o primo dele também está envolvido na Operação Marquês. Não é estranho, é da família. Portanto, aí eu concordo com ele. Desculpe-se, vocês não têm nenhuma capacidade para fazer uma auto-reflexão sobre os limites do jornalismo. Há que me desculpe que num dia de hoje em que é possível uma decisão que é isso. Desculpe-se. Há interesse público, claramente. É um antigo primeiro posto. Só para ficar claro, vai recorrer para o Tribunal Constitucional e alegar irregularidades. Já fez a pergunta duas vezes, agora deixe-me responder. Não, eu vou. Eu estou a tentar. Se o seu colega me deixar, eu vou responder. Eu vou utilizar todos os meios legais. Não sei ainda exatamente quais os tipos de recurso que vou utilizar, porque isso, tenho que discutir isso com mais detalhe, com mais pormenor, com o meu advogado. Mas eu julgo que tenho o direito de recorrer para um Tribunal Superior em matéria da substância do processo. Porque, como disse, as senhoras juízas consideraram indiciadas alegações que eu julgo que ficou provado durante a fase de instrução. Baleos, ele só está a dizer isto porque vai correr ao Constitucional porque é mesmo a única opção dele. Como eu já referi, eu gravei outro vídeo antes deste, mais informativo, que vou juntar a este, por isso é que este vídeo vai ser mais longo. Mas a única opção legal do José Sócrates é recorrer apenas em termos do Tribunal Constitucional e alegar inconstitucionalidade na decisão referente a ele próprio. Por isso é que ele está a dizer isto. É a única opção dele, não é porque ele a prefere. é a mesma única opção que ele tem e adiar o processo de julgamento que é o que ele vai fazer recorrente no caso em concreto como está a mencionar. São alegações falsas e essa é a parte mais importante do processo. Mas em segundo lugar as senhoras juízas fizeram aquilo que no meu ponto de vista é uma alteração substancial dos fatos. Elas pronunciam-me por crimes mais graves do que estão na acusação e não podem fazer isso. Não podem fazer isso, lamento. E fazem-no como fazem-no dizendo que dão provimento a um erro inventado pelo Ministério Público. O Ministério Público diz que se enganou na qualificação jurídica quando fez a acusação dizendo que Pode acontecer. Pode acontecer. Ou já nos estamos a esquecer que o Ministério Público se enganou na transcrição das escutas de António Costa em que confundia António Costa com António Costa e Silva Ministro de Economia da atual Legislatura. Pode acontecer. Pode acontecer, não é? Alegadamente pode acontecer. A acusação contra mim era de corrupção para ato lícito e depois diz Ah, mas foi um engano. Ora, nós passámos três anos na fase de instrução. Nunca o Ministério Público levantou essa questão. nunca o Ministério Público disse Bom, nós temos aí essa acusação que está errada. Não, isso nunca foi levantado. Por isso, as senhoras juízas não têm esse direito. E, portanto, vou é uma das nulidades para responder diretamente à sua pergunta que vamos invocar imediatamente. É essa, porque as senhoras juízas não podem fazer isso. Mas eu espero que compreendam que eu tive apenas uma hora e tal para ler aquilo que são 600 páginas e só li algumas partes do acordo. Estou à espera do meu advogado vou me reunir com ele mas o que vou fazer é isso vou recorrer. Vou pedir a outros olhos para analisarem juridicamente esta decisão porque não me conformo com ela e tenho esse direito. O homem está inconformado há 10 anos. Recordo que o início do processo foi em 2013 quando ele passou a ser o prisioneiro 44 na prisão lá da cela dele em Évro. Portanto, eu honestamente começo aqui numa nota talvez não tão específica mas mais da opinião pessoal começo a sentir saturação do meu país. Lamento diz ele mas institucionalmente falando começo a sentir saturação. Eu vejo que o José Sócrates teve uma maioria absoluta a próxima pessoa a conseguir essa maioria absoluta é o número 2 dele António Costa agora vamos ter Pedro Nuno Santos que anda com 30 e tal por cento nas sondagens e eu acho que o povo português quase que parece que tem síndrome de Estocolmo parece que gosta que o assaltem não é? Que haja quase um rapto daquilo que é a sua liberdade e dignidade enquanto contribuinte do Estado Social Português. não sei isto é a minha visão mas isto é basicamente cuspi na cara e desculpa mas pressão em engolir o cuspo. De pedir um recurso de apresentar um recurso e vou utilizar esse direito que tenho. Lamento que isto... É uma derrota hoje. Sem dúvida é uma derrota. Isso é. Isso é. De longe. De longe. De longe. De longe. Havia três hipóteses. Ou perdia Sócrates ganhando o Ministério Público ou ganhava o Ministério Público e perdia Sócrates que foi o que aconteceu no caso. Sócrates poderia ganhar se os crimes prescrevessem ou então era um empate técnico em que depois os casos eram adiados alguns crimes prescreviam outros não e a situação enrolava-se mais. Mas é uma derrota para Sócrates brutal. É uma derrota jurídica. É uma derrota judicial. Mas é uma derrota para a justiça contra si. Não é uma derrota para si e uma vitória para a justiça sinal de que a justiça poderá estar a funcionar? É uma derrota para mim? Não, não. É um sinal que a justiça está a funcionar. Então reparem bem. Ele a mentir. Ele há 10 segundos estava a dizer perguntar é uma derrota para si e é uma derrota para mim. E agora? É uma derrota para si porque a justiça está a funcionar? Não, não. Ele a mentir. Ele literalmente está a desmentir o que disse há 10 segundos atrás. Eu peço desculpa se calhar o vídeo vai ficar muito grande mas eu só pensava reagir aos dois primeiros minutos. Mas em seis minutos ele já disse tanta peta tanta treta eu tenho que reagir até isto são nove minutos. pá, desculpem lá. Mas se quer fazer um comício em favor da justiça faça favor tem a sua televisão tem a sua televisão à sua disposição não precisa fazer uma pergunta reduzida. Não, não está a fazer uma pergunta. Isto não é uma pergunta. Você queria fazer uma afirmação. Não, não. Quem fez a afirmação foste tu aquilo era uma pergunta. Foi uma derrota para si. Isto não é uma pergunta. Tu podias ter dito que não porque, por exemplo vou-te dizer uma coisa que podias ter dito. José não é uma derrota para mim porque ainda vou recorrer e acredito que vou vencer mais tarde. Posso ter perdido a batalha mas vou vencer a guerra. É pá, estava dito. Tu é que te enterraste. Tu é que te enterraste. Não acho que seja a justiça a funcionar. Já expliquei porquê. Em primeiro lugar não estou de acordo com a decisão da relação. A decisão da relação altera uma decisão judicial. Essa decisão judicial considerou que as alegatâncias... É uma decisão tomada por um tribunal superior o que é normal no funcionamento do sistema judiciário. Por isso mesmo é que eu vou recorrer para um tribunal superior também. Porque eu não tenho direito a fazê-lo, julgo eu. Porque é... Eu acho que ele não pode. Eu tenho ideia que ele não pode. Primeira vez que vou recorrer. Porque eu não recorri. Quem que recorreu foi o Ministério Público. E como a pronúncia não é igual à acusação eu julgo que tenho esse direito e portanto vou recorrer para um outro tribunal superior para que isso seja... Para que outros olhos possam olhar para o que as senhoras juízas decidiram e possam julgar de outra forma. Mas desculpa as coisas dizem... Estou absolutamente convencido estou absolutamente convencido que as juízas não têm razão. Mas as juízas dizem que há claros indícios de que foi corrompido. Dizem que o dinheiro que estava... A cara dele quando houve que há claros indícios que foi corrompido. Ele a pensar claro que foi corrompido. Olhem a cara dele. Claro que foi corrompido. Só tu é que estás a fazer esta pergunta que é para encher este tempo de telejornal. E a verdade é que era o que ele estava a fazer. Porque eu não quero estar a dizer que o José Sócrates é culpado. Epá, mas dizer que o José Sócrates é inocente eu gostava de não ser vítima de bullying. Compreendem? Portanto, é bem. Para o seu uso não era do seu amigo Carlos Santos Silva mas era seu... Carlos Santos Silva só um à parte que está a ser julgado vai ser julgado por mais crimes do que o Sócrates. O Sócrates vai ser julgado por 22 crimes 3 de corrupção 10 de não sei o que enfim branqueamento de capitais falsificação de crime. O Carlos Santos Silva conseguiu ter a proeza de conseguir ter mais crimes dele próprio a ser julgado do que o Sócrates. É obra. É obra. Eu e usava-o como se fosse seu pensando que haveria sempre mais portanto, há um circuito de dinheiro que é traçado e que vai até à sua mesma esfera. Há fortes indícios de que foi corrompido dizem os juízes. Como é que entende estas palavras? Essa qualificação das senhores juízes de que há fortes indícios foram durante a fase de instrução foram provadas que essas alegações são falsas. Mas por isso é que há uma situação. Desculpa, deixe-me acabar por amor de Deus. Um mínimo de fair play. Se faz uma pergunta. Desculpa, se faz uma pergunta deixe-me responder. Agora já é uma pergunta não é uma afirmação. Pronto, só para perceber. Vamos então a fair play. Você que não consegue fazer uma pergunta e deixar responder. Desculpa, eu já não respondo mais a sua pergunta. Tem receio? Ai é que estão mal. Ai é de péssimo. Ele a esquece. Isto é preocupante. Nós termos tido uma pessoa assim a governar o país. E já para julgamento? Não, eu irei a julgamento. Isso é outro ponto. É que ninguém tem o direito de avaliar uma decisão que é uma decisão de pronúncia como se fosse uma decisão de julgamento. Na fase de pronúncia está em causa indícios. Estão em causa indícios. No fase de julgamento estão em causa provas. É muito diferente. Todavia, neste momento o que tenho a dizer-vos é que eu não me conformo com esta decisão. Vou recorrer dela. Vou apresentar um recurso dela. Vou pedir a outros olhos que considerem o que está... Isto ele pode fazer a bem ou a mal com defeitos ou qualidades que ele tenha. Isto que ele está a dizer é verdade. Pode correr e é o que... É a única hipótese que ele tem. É a única hipótese no libirinto. É a única hipótese que ele tem. escrito e que decidam de outra forma e vou correr naturalmente para um tribunal superior ao tribunal da relação porque acho que tenho esse direito. Eu creio que não. Eu acho que no vídeo a seguir que vai passar não é o vídeo. Isto é uma continuação. Ele é que basicamente só para vos dar aqui um bocado de contexto eu tinha acabado de gravar o vídeo quando eu acabo de gravar o vídeo ele começa a dar declarações. Não sei se estão a perceber. Portanto eu juntei aqui os dois vídeos este da reação ele completamente descontrolado e a seguir o mais analítico. Portanto vai entrar já de seguida porque isto é também. E mais as senhoras juízas por exemplo alteraram uma decisão da instrução relativamente ao prazo de prescrição em sentido contrário àquilo que é o que foi o acórdão do tribunal constitucional coisa que me parece também muito discutível por isso vou recorrer também para o tribunal constitucional. O tribunal constitucional ele pode e alegar inconstitucionalidade das medidas que lhe foram importadas agora. Isso pode. Não, ainda não. Ainda não tive. Mas não foi condenado. Eu acho que desculpe ou não responda mais perguntas. Eu espero que reflita sobre o seu comportamento nesta entrevista mas eu não vou responder a justiça a julgá-la. Desculpe, não tem mais nada a perguntar. Nós ficamos por aqui. Está bem? E acaba aqui. Isto voltou ao início. Isto é muito mau. Enfim. Vai agora aparecer o próximo vídeo que eu já tinha gravado anteriormente. Ok? Portanto, não estranhem. Digo só. Isto é quase a pausa do cinema para o intervalo. Ficam agora com o vídeo mais analítico da próxima parte. Quem ainda não meteu like que meta like. Subscreva o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Partilhem o vídeo. Grupos de WhatsApp, Telegram. E pronto. Fiquem agora com a parte mais analítica deste escândalo que assombra Portugal. Obrigado a todos. Foram repostas parte das acusações a José Sócrates e a informação que acaba de ser conhecida é que José Sócrates vai ser julgado por três crimes de corrupção. Regressa, por isso, a corrupção na Operação Marquês. As juízas não concordam com o juiz Ivo Rosa e entendem que o José Sócrates deve mesmo ser julgado pelos crimes de corrupção. Um no que diz respeito ao Grupo Espírito Santo, outro crime relativamente ao Grupo Lena e um terceiro crime de corrupção passiva quanto ao empreendimento Valdo Lobo. Portanto, aqui temos os três casos relacionados com o Ricardo Salgado, o Armando Vara e, se não estou em erro, com o primo dele também. Só aqui, para termos noção do que é que se está a passar relativamente ao que iria ser decidido hoje pelo Tribunal de Relação de Lisboa, havia três grandes hipóteses. A primeira era esta, a vitória do Ministério Público perante José Sócrates em que o mesmo iria ser julgado. A segunda, a vitória de Ivo Rosa, se quiserem colocar assim, em que José Sócrates iria ter os seus crimes de corrupção e restantes prescritos e, portanto, não iria a julgamento. E depois teríamos uma terceira hipótese, talvez um meio termo, se quiserem assim, em que nem tanto ao mar nem tanto à terra, José Sócrates poderia recorrer e adiar ainda mais o julgamento. Se bem que o julgamento, para acontecer, vai ser um processo demorado. Eu sei que isto já demora há 11 anos, mas acreditem que ainda vai demorar bastante. Há também aqui mais 13 crimes de branqueamento de capitais que são ressuscitados e 6 de fraude fiscal. É por isso esta contabilização feita pelas juízas no que diz respeito apenas a José Sócrates, apenas a José Sócrates. 13 crimes de branqueamento de capitais. Eu pergunto como é que alguém consegue roubar tanto. Eu sei que é apenas um... Enfim, vai a julgamento, temos que perceber se é ou não culpado. Mas, por amor de Deus... E atenção, já não estamos a contabilizar os outros crimes que previamente foram eliminados da Operação Marquês em que o mesmo estava indiciado. Portanto, ainda havia mais. Informação que ainda estamos a receber e, portanto, não nos é possível ainda ter a informação total quanto à quantidade de crimes e de erguidos que devem ser julgados no entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa. Só um à parte, a quando desta reportagem, porque isto é notícia de última hora, eu estou a fazer isto em cima do acontecimento, mas o jornalista em questão ainda não se sabia a totalidade dos crimes, ok? Mas, entretanto, já houve essa informação, eu mais à frente no vídeo vou mostrá-la, ok? Não se preocupem. Como já percebemos, é uma espécie de vitória para o Ministério Público porque é reposta em parte à acusação inicial da Operação Marquês e José Sócrates no que diz respeito ao entendimento das juízas deve mesmo ser julgado por três crimes de corrupção na forma passiva, um deles quanto ao Grupo Espírito Santo, outro quanto ao empreendimento Val do Lobo e também quanto ao Grupo Lena. É curioso porque, politicamente falando, e se quisermos partidarizar aqui um bocadinho, quem é que ganha com isto hoje? Quem ganha com esta decisão de José Sócrates ir a julgamento porque é aquela que parece mediaticamente e moralmente e eticamente correta são os partidos do sistema porque o sistema assim indicou que José Sócrates vai a julgamento. Quem fica mais prejudicado em termos da imagem mediática é nada mais nada menos do que o Chega no caso em concreto. É claro que pelo bem da lei da sociedade portuguesa Sócrates vai a julgamento mas é menos um contra-argumento na narrativa do Chega para dizer há o sistema não sei o que não sei o que mais a proteger os mesmos de sempre. Agora o mesmo de sempre ou um dos mesmos de sempre vai a julgamento. Portanto, curiosamente em termos de uma análise neutra o mais prejudicado em termos partidários neste caso foi mesmo o Chega. relembro que a esses três crimes de corrupção juntam-se treze de branqueamento e também seis de fraude fiscal são muitos mais do que aqueles seis que o juiz Ivor Rosa tinha validado e que até agora eram apenas esses que iriam levar José Sócrates a julgamento. É portanto uma reversão da decisão do juiz Ivor Rosa de há cerca de três anos. As juízas concordaram em parte com a argumentação do Ministério Público e entendem que José Sócrates deve responder em tribunal por ter sido corrompido enquanto Primeiro-Ministro. E não foi só enquanto Primeiro-Ministro mas sim, mas é verdade as negociatas que ele fez em que iria só ele próprio ganhar para aí não sei quantos milhões de euros diretamente era gravíssimo e isto até é um bom contrabalanço no sentido em que muitos se recordarão certamente da decisão do juiz Ivor Rosa há três anos atrás que gerou uma controvérsia brutal. Reparem, nós passámos de ter uma decisão em que praticamente colocou em causa o julgamento do José Sócrates nem era o facto dele ser culpado era o facto dele ir a julgamento dele ser sequer julgado porque os crimes poderiam prescrever. Para agora termos obviamente um adiamento também do prazo e da demora do processo em si mas ao menos José Sócrates vai ser julgado pelos crimes de corrupção fraude fiscal e falsificação de documentos também se não estou em erro. Por Ricardo Salgado também pelo empresário que liderava o Grupo Lena numa série de negócios que poderiam ter favorecido este grupo nomeadamente o TGV também a parque escolar. Não se esqueçam do que é que está agora na berra o TGV não se esqueçam que António Costa atual primeiro-ministro ainda não é? Bem a Assembleia já foi missionada mas António Costa chefe de governo nos últimos oito anos foi do governo de José Sócrates a quem nós demos uma maioria absoluta portanto eu faço aqui só uma análise conjuntural para depois vermos o que pode acontecer em termos estruturais no tempo. O que está a acontecer hoje com José Sócrates nada me garante que daqui a 11 anos não esteja a acontecer com António Costa. E um outro crime relativamente à corrupção relativa à concessão de um crédito milionário de 200 milhões de euros atribuído ao empreendimento de Valdo Lobo com a intervenção garantia ao Ministério Público de José Sócrates e também no que diz respeito a isso a intervenção de Armando Vara apesar de não termos ainda essa informação quanto a Armando Vara esta informação enquanto a Armando Vara na altura porque isto tinha acabado isto foi o momento em que o Tribunal da Relação lançou a informação ainda não ouvi essa informação mas mais tarde foi liberada e portanto já tivemos acesso a isso. Agora vamos ver também aqui a seguir outro comentário de um comentador político com José Gomes Ferreira nas 5 notícias sobre um âmbito mais geral não apenas do José Sócrates e depois eu vou-vos mostrar a lista completa das pessoas associadas com as respectivas indicações criminais no processo da Operação Marquês são 118 crimes no total 118 crimes O antigo ministro esta indicação poderá dar-nos a ideia de que Armando Vara vai também ele ter de responder por corrupção isto porque este crime que dizia respeito ao empreendimento de Val do Lobo era uma espécie de conluio no entender do Ministério Público entre José Sócrates e entre Armando Vara para que cada um pudesse receber perto de 1 milhão de euros cada sendo José Sócrates eu só queria dar aqui uma nota ele vai concluir agora a peça de reportagem mas eu queria dar aqui uma nota que é durante vários anos o Grupo Espírito Santo apesar de ser um grupo privado era dos principais aliados do Estado e na obra pública que o Estado fazia em termos dos seus próprios investimentos a realidade é essa nomeadamente com Ricardo Salgado à cabeça e isto talvez demonstre o porquê do valor da corrupção em Portugal ser maior do que o valor em termos de capital financeiro da distribuição do orçamento do Estado para a saúde para a cultura para a educação ou para qualquer segmento do próprio orçamento do Estado a corrupção em Portugal ronda aos 20 mil milhões de euros portanto estamos a falar de um valor a aproximar-se dos 10% do PIB nacional de toda a riqueza que é feita em Portugal 10% é direcionada à corrupção quase 10% não chega mas não vai estar alguém do polígrafo a ver este vídeo eu faço aqui uma ressalva o julgamento por esse crime podemos concluir que Armando Vara muito possivelmente também terá de ser julgado por corrupção mas é uma informação que nos próximos minutos poderemos apurar e foi é certo por agora que parte da acusação inicial da Operação Marquês regressou depois agora vamos ver aqui um âmbito mais geral da investigação da totalidade dos crimes de outros envolvidos da além da Armando Vara Ricardo Salgado José Sócrates também lá está o primo do José Sócrates José Bernardo Pinto de Sousa acho que é assim que o homem se chama enfim uma coisa surreal coisa surreal mistério público e eu estive aqui a fazer umas contas por alto e dá-me 118 crimes estávamos a falar na acusação de 189 se não estou a erro mas há que descontar aqui já aqueles crimes que já foram julgados por em relação a Ricardo Salgado e também a Armando Vara e também outros que não sabemos ainda o porquê mas que acabaram ah esta é outra pois é é o ponto de alguns ainda não terem sido vindo a público a justificação do porquê de não terem sido julgados portanto ainda é outro pormenor por cair nesta pronúncia devo dizer aqui também que esta decisão não é passível de recurso ou seja vamos por partes não é passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça mas pode haver aqui algum recurso para o Tribunal Constitucional o que quer dizer que isto não irá avançar assim tão rapidamente como seria de esperar ou seja que a decisão está tomada e vai já seguir para julgamento portanto era o que eu tinha dito anteriormente ainda vai ser um processo demorado isto começou há 11 anos atrás 10 ou 11 anos atrás não me falha a memória não sei se foi em 2013 ou 2014 tenho a ideia que talvez tenha sido 2014 portanto 10 anos e olhando para isto tudo chegar a este estágio do processo de investigação criminal e dizer-nos isto ainda vai demorar mais aliás a culpa não é documentadora obviamente mas dizer-nos depois de 10 anos de investigação em que havia claramente a possibilidade de chegarmos ao dia de hoje a José Sócrates ter prescrito não sei quantos crimes e ser completamente ilibado e mais e mais ainda haveria a possibilidade de a população portuguesa através dos seus impostos pagar diretamente a José Sócrates por alegados danos morais por esta questão de difamação ou alegada difamação da operação marquês contra ele isso chegou a estar em cima da mesa em que o Estado português iria pagar essa indenização por danos morais a José Sócrates e chegámos a temer o pior isto obviamente não é o melhor mas ao menos não é tão mal como aquilo que poderia ser a realidade é essa Primeiro os arguidos são agora notificados depois podem ainda arguir nulidades irregularidades pedir a aclaração deste acórdão do Tribunal da Relação e também como dizia apresentar um recurso de alguma inconstitucionalidade para os juízes do Palácio Raton Duvido não sou jurista mas duvido que essa inconstitucionalidade seja justificada no caso em concreto ainda para mais depois do avanço que se deu hoje em termos judicial mas é a minha opinião se houver aí algum jurista perceba mais do que eu como eu já estudei muita coisa na vida em áreas diferentes direito não foi uma delas percebo algumas coisas não sou especialista quem tiver aí que me possa elucidar tenho dúvidas no meu entendimento nas minhas limitações nesta métrica mas duvido muito sinceramente portanto só depois de isto tudo estar decidido é que o processo efetivamente segue para a fase de julgamento e portanto termina aqui mas não se vou embora porque eu ainda vos quero mostrar a lista toda com os crimes associados a cada pessoa agora esta imagem vai mudar um bocadinho portanto acho que assim já conseguem ver melhor não é? e portanto a lista de crimes é a seguinte José Sócrates 22 crimes 3 de corrupção 13 de branqueamentos de capitais e 6 de fraude fiscal é obra Carlos Santos Silva 23 de crimes 2 de corrupção 14 de branqueamento e 7 de fraude fiscal Joaquim Barroca Rodrigues 15 crimes 2 de corrupção também José Luís Ribeiro dos Santos 2 de crimes 1 de corrupção Ricardo Salgado o homem do Alzheimer 3 de corrupção 8 de branqueamento Zena Albava 3 crimes 1 de corrupção e 1 de branqueamento e 1 de fraude fiscal Henrique Granadeiro 5 crimes 1 de corrupção 2 de branqueamento e 2 de fraude fiscal Armando Vara que era o que não se sabia mas agora como eu tinha dito já iria ser mencionado posteriormente 1 de corrupção vai ser julgado também por corrupção e 1 de branqueamento de capitais José Diego Gaspar Ferreira 2 crimes corrupção novamente e branqueamento de capitais José Paulo Bernardo Pinto Sousa este é primo de José Sócrates e dizer António Costa quase a mesma coisa é primo de José Sócrates e também vai ser julgado por branqueamento L.D. José Batagli dos Santos branqueamento Gonçalo Nuno Mendes Trindade Ferreira branqueamento Inês Maria Carrusca Pontes do Rosário branqueamento João Pedro Antunes Perna branqueamento Sofia Mesquita Fava branqueamento Rui Manuel Antunes Monteferro branqueamento Lena Engenharia e Construções 10 crimes corrupção branqueamento e fraude fiscal Lena Engenharia e Construções 2 crimes corrupção e branqueamento Lena SGPS 2 crimes corrupção RMF consulting gestão e etc isto já são as empresas um crime de branqueamento e é isto portanto de forma genérica eu enfim eu acho que falei mais nesta parte que estou mais a dizer isto tudo dos crimes todos do que propriamente no resto do vídeo a analisar a situação mas enfim é o ponto a que chegámos meus amigos como eu referi no início do vídeo antes que o Sócrates chegue aqui e roube os likes e as subscrições ao canal metam gosto neste vídeo partilhem o vídeo nos grupos de WhatsApp Telegram essas coisas engraçadas redes sociais onde estiverem subscrevam para chegarmos aos 80 mil subscritores já não falta tudo e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima